Olha gente, o nosso segundo caso é muito importante, é caso relacionado ao direito do consumidor. Em fevereiro do ano passado, a nossa ouvinte, a Estela, comprou móveis em uma loja. Como é que eu pronuncio isso aqui? É Milo mesmo o nome da loja? É Milo que pronuncia? É. Na loja Milo. Eu não conheço. Eu sou mais popular. No contrato, consta entrega para... Não, sério. Agosto do ano passado? Agosto. Ela comprou em fevereiro? Veja só, vamos recapitular. A Estela comprou móveis em fevereiro do ano passado, para entregar em agosto. Tudo bem? Tudo bem. Mas até agora parece que esse prazo não foi cumprido. É isso, Estela? Ficaram de entregar os móveis em final de agosto, não entregaram. Marcaram uma nova data entre o dia 11 e 22 de dezembro. Também não entregaram. E eles não passam nenhuma posição de quando vai ser entregue, nem quando vai ser montado. E vai fazer um ano que isso aconteceu. E eu estou sem saber se eu vou receber o armário. Tentei receber o dinheiro de volta. Eles não querem devolver. E não cumpriram o contrato. Tá aí. A compra já vai fazer aniversário. Um ano, em fevereiro. E até agora nada. É mais um exemplo de como o pós-venda no Brasil é ineficiente. A gente anotou, estamos todos dados da Estela, da compra que ela realizou. E nós vamos notificar a loja Milo a respeito disso, viu, Estela? Deixa com a gente aqui que nós vamos verificar esse caso. Falando em pós-venda, eu vou trazer aqui no programa, eu não sei se em vídeo ou em áudio, um dos maiores especialistas em venda do Brasil para ensinar. Porque essas pessoas que estão fazendo tanta caca, vou falar outra palavra, é porque eles não sabem o que tem que fazer. Então eu vou trazer para não reclamar, para não falar que o... Ah, o Ligado da Cidade, o Fernando só traz problema. Não, nós vamos trazer a solução também. Nós vamos ensinar a você a vender direito. Para não ter que ficar essa situação tão chata aqui. Nós vamos ensinar. Traz um especialista. E é ele mesmo. Não vou anunciar, não posso anunciar ainda. É ele mesmo. Eu não vou... Olha, o nosso produtor já sabe quem é, mas eu não vou dizer. É o cara. E ele vai falar aqui sobre isso.